Nesse fim de semana, os times do Piauí estrearam na Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui em Teresina, no estádio Albertão, pelo grupo A4, o River venceu o Bragantino do Pará por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Otacílio aos 25 minutos do primeiro tempo. Após escanteio, a bola sobrou para o Camisa 9 mandar para o fundo do gol. O Galo é o líder com 3 pontos e o Bragantino é o Lanterna com nenhum ponto marcado. Ele matou o primeiro tempo, no segundo, em situação de 3 a 2, 4 contra 3. Mas o mais importante de todos é a vitória. Como eu falei para eles, era um jogo de estreia, a ansiedade, a responsabilidade. Então, no próximo, fizemos 3 pontos, o que é o mais importante. Já em São Luís, no estádio Castelão, pelo grupo A5, o Altos venceu de virada por 2 a 1 o time do Maranhão. Os gols saíram no segundo tempo e o Maranhão abriu o placar aos 8 minutos com Marciano em chute forte de canhota. Já o Altos empatou aos 28 minutos. O meio Anselmo cruzou e o atacante Manuel, dentro da área, chutou de primeira. Gol da vitória foi aos 37 minutos. Edivan levantou na área e Marcínio fez de cabeça no canto direito. Jacaré é o líder com 3 pontos e o Maranhão está em terceiro com nenhum ponto marcado. Essa competição é muito acirrada, as equipes quase todas no mesmo nível, um pouco mais, um pouco menos. Foi muito bom, inclusive, a entrega de todos os atletas novamente. Eu creio que as substituições, os 3 que entraram, fluíram, entraram tanto na parte tática quanto na parte técnica e nós tivemos, mais uma vez, determinação para ir buscar o empate, a vitória e acho que esse é o caminho certo.